Não são só os comerciantes que estão contentes com o movimento na Páscoa, algo muito bom tem acontecido por aqui. Estava todo mundo esperando por isso, né, no pós-pandemia. Ufa, chegou, o setor hoteleiro está otimista com a vinda de turistas. Tem muito uruguaio, tem gente do Chile também, tem turistas que vieram de outros estados, mas principalmente os uruguaios. O dia amanheceu sem nuvens, céu aberto, temperatura na casa dos 18 graus em Florianópolis, clima perfeito para aproveitar o feriadão. E esse ano optamos aqui por Florianópolis, né? Praias, a tranquilidade, a estrutura aqui também, né? A beleza natural aí, tudo. Então, roteiro gastronômico que a gente tem aqui também, tudo isso chama a atenção aí do grupo. Essa família animada veio de Timbó, no Vale do Itajaí. Eu gosto muito de Floripa, porque na nossa cidade não tem praia, e aí a gente sempre gosta de ir lá para as praias perto. E aqui é um lugar diferente, é muita tranquilidade, tem os shoppings, a cidade é maravilhosa. A gente está na expectativa agora de ir para a praia, para ver realmente como é que é, porque a gente nunca esteve aqui. Então, hoje vai ser, assim, uma descoberta. É, e esse hotel está comemorando 90% de ocupação, sendo metade dos hóspedes vindos do Uruguai e da Argentina. Já conhecemos o hotel, uns amigos conheciam o hotel, e na verdade que sempre vêm, e todos os anos vêm a este hotel, eles encantam, é hermoso. Essa semana que antecede a Páscoa é a semana do turismo no Uruguai. Então, eles costumam vir e passar a semana toda. Nós temos esse público desde o sábado passado, e eles se encerram amanhã, no sábado. E o forte do movimento começou ontem com a chegada de outros turistas também, né? Vindos de São Paulo e Rio Grande do Sul. O sindicato de hotéis, bares e restaurantes aqui da Grande Florianópolis informou que essa Semana Santa está com uma ocupação de 80%. Claro que em alguns lugares, como aqui no norte da ilha, chega a 90%. Principalmente com o público vindo da Argentina, do Uruguai e aqui do Brasil, de São Paulo e Rio Grande do Sul. Ainda não é aquela ocupação de antes do período da pandemia, mas já demonstra uma boa recuperação do setor hoteleiro. A retomada de alguns voos de países vizinhos e a criação de uma linha aérea com o Chile favorece o desenvolvimento do turismo aqui em Santa Catarina. Nós sempre tivemos os voos na alta temporada para o Chile. O passageiro chileno vem crescendo gradativamente nas altas temporadas de Florianópolis. Agora, a companhia aérea se sentiu segura o suficiente para colocar um voo começando em julho, que opera de forma regular, três vezes por semana. E a gente tem muita expectativa que num futuro próximo a gente já tenha uma vez por dia essa rota. Com tantos atrativos, a capital do estado volta a ser um dos lugares preferidos de quem procura diversão e descanso durante um feriadão.